Hoje é domingo de manhã Hoje o sol não quer brilhar Tudo a solidão E elas vêm dizer De madrugada surgir Não acredito em ilusões O sol da justiça se apagou O mundo inteiro viu Os cravos em suas mãos O seu corpo a sofrer Sua morte na cruz Não consigo entender Agora se tu vazio Esse anjo a questionar Por que procuro Entre os mortos Quem vivo está E hoje Só vive Pois ele vive Ele vive Ele reina em mim Em mim Em mim Um forte pecado Foi derrotado Foi derrotado Eu sou livre Eu sou livre Fim de mim Fim de mim E faz sentido Ser Alguém melhor Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre